Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! É chegada a hora de comentarmos uma das maiores, mais faladas e elogiadas de Mega Sagas da DC, a noite mais densa aqui no canal. E para que tenhamos uma compreensão completa de tudo sobre essa saga, esse vídeo está dividido em tópicos que você pode acompanhar nesse menuzinho aí ou na descrição com o tempo todo marcado ou na própria barra do vídeo em que está tudo listadinho para você entender melhor e ver a parte que você quer do vídeo com ou sem spoiler. O grande arquiteto da noite mais densa foi Geoff Jones, que hoje tem uma extensa e influente carreira dentro da DC, principalmente em personagens fora das revistas vencedoras de vendas, como a Trindade e Liga da Justiça. Na realidade, a carreira do Jones começou escrevendo Star e Stripes, criando a personagem Stargirl lá em 1999. De lá para cá, passou por muitas revistas em fases elogiadas e ficaram marcadas como clássicos da DC e de seus respectivos personagens. No meio desses sucessos, está a sua fase elogiadíssima do Lanterna Verde, um dos seus personagens favoritos, que estamos comentando por completo aqui no canal. O Lanterna nunca foi um grande personagem da DC, sempre estando junto com o Flash e o Arqueiro Verde como personagens importantes para o cânone, mas nunca sendo mais do que parte do escalão B. O único diferencial do Lanterna é que depois de 1985, suas revistas estavam bastante bagunçadas e distantes do que era o comum e popular da sua criação ou do que foi conhecido como a sua essência. Esses fatores moveram o Jones a reformular o personagem, mexer na situação dele para que ele voltasse ao clássico com um toque de épico e moderno. Ele assumiu a revista lá em 2005, na minissérie Lanterna Verde Renascimento, onde trouxe Hal Jordan de volta dos mortos, reintroduziu John, Guy e Kyle como lanternas verdes oficiais e começou a reestruturar a tropa com Kilowog e Gunted. Com esse ponto de partida, a maioria dos seus objetivos seria alcançado com uma relativa facilidade, só seguindo a maré gerada pela onda inicial. Porém, o maior deles precisava de mais do que só seguir o fluxo. Para tornar o Lanterna Verde um personagem importante dentro da editora, era necessária uma ameaça de proporções épicas. Era necessária uma mega saga. Para a condição do seu épico, Jones precisava estabelecer um senso de ameaça crescente de que algo se aproxima pelas sombras para pegar os heróis de surpresa e utilizar o leitor como testemunha de tudo. Esse processo começou a ser construído na primeira revista sobre sua batuta, onde ele introduziu o conceito de que existiam seres que eram a representação viva das emoções e de que Sinestro estava preparando algo grande, como Paralax, a entidade do medo. E isso daria início à Grande Guerra dos Anéis de 2007, onde, em meio a todas as batalhas épicas, uma guardiã do universo é ferida e contaminada pelo anti-monitor e se torna o arauto da grande ameaça que daria início à Anultimas Danças. Até lá, ela é que prepara todo o tabuleiro para a chegada de seu mestre sombrio. Processo que leva quase dois anos em tempo real e 43 revistas da série principal do Lanterna, sem contar os desdobramentos vistos na revista Tropa de Lanternas Verdes. E assim, na revista Green Lantern de número 43 e Blackest Night Zero, a saga que iria abalar todo o universo DC e alçar a Lanterna ao patamar A da DC era iniciada. Para analisar a última instância, eu usarei como base os nove números mensais da Panini, que é o que eu tenho aqui, e também os dois especiais e as mensais do Lanterna Verde. Porém, no final farei os comentários relacionados à versão atual da Panini, e é mais fácil achar que é a versão da DC Bilox. Mas antes disso, vamos falar justamente da saga em si, do roteiro e da arte. O roteiro de Jeff Jones não é novidade para ninguém aqui no canal, que eu pago muito para o país, sempre que eu posso. Porém, aqui ele realmente se supera, porque a coisa está em um chupo muito grande, e ele vai manipular as suas emoções com muito esmero. Porque primeiro você vai ver a história do William Hansel na revista de Lanterna, depois você vê coisas confusas acontecendo, ele tomando atitudes bizarras, e o Lanterna vendo coisas esquisitas no espaço, a tropa ficando confusa com várias coisas, e você fica realmente intrigado no que está acontecendo. E quando as coisas de fato começam a acontecer, aí sim você fica nervoso, porque você já começa a ver os mortos do universo DC levantando e arrancando o coração das pessoas. E isso de fato é uma parada muito tensa, porque um dos primeiros acaístas são personagens queridos. E isso é um ponto fraco da revista, porque apesar de no início nós termos personagens queridos pelos fãs realmente caindo, você falando, meu Deus do céu. Depois você não tem realmente nenhuma grande perda dos protagonistas da DC, sabe? Não tem um personagem grande, eu não posso falar porque é spoiler, né? Mas você realmente não tem perda de personagens pesados da DC. Você tem alguns aqui, um civis sem nome ali, mas assim, personagem grande é raridade acontecer, e isso diminui um pouco o peso das ações. Apesar de que o peso é balanceado, porque eles aproveitam muito os personagens que você acompanhou, por todas as 43 revistas do Lanterna e mais não sei quantas da tropa, você viu muitos lanterna, você viu muitos personagens ilegais e muitos deles morrerem e eles estão de volta. E eles vão usar o fato de terem essas lanternas para abalar os outros membros ainda vivos da tropa. Então isso é muito maneiro, você vê aqueles personagens que você acompanhou por tanto tempo, vê eles revividos, sendo usados para o mal e você fala, meu Deus do céu. Não tem como eles ganharem deles, não tem, ele é muito poderoso ou algo do tipo. Você vai vendo aquele enxame de alias negras se aproximando dos locais e você vai ficando, mano do céu. Por que que tanto anel indo para lá? Lá não tem tanta gente morta assim. E aí na verdade você se liga o que tem. E você fala, meu Deus do céu, como eu não tinha me ligado nisso. Eu adoraria dar uns exemplos aqui, mas eu realmente não posso. Mas realmente tem muitos locais que você nem se ligava que tinha tanta gente morta. Mas assim que você vê os anéis vindo, você já começa a montar na sua cabeça o que você viu. Nas outras revistas você fala, mano, é verdade que tem muita gente morta. E aí você vai vendo realmente as coisas acontecendo em escopo universal. Sei lá, lá em Okara, em Yoha, em Smaltz, em diversos fãs que você acompanhou ao longo da hora de toda a revista lanterna. Tudo acontecendo de uma forma muito frenética. Você ficando tenso e vendo as coisas se confundindo demais. E na terra, o Flash e o pessoal tentando resolver, né? A Mera correndo da Faman. O Flash tendo que lutar contra o Jones e tudo mais. Então você realmente fica muito, muito tenso em duas frontes. O problema é que, enquanto na terra tem as batalhas e o pessoal tentando entender como as coisas funcionam. No espaço, o foco é no que ficaria chamado de Novos Guardiões. Que é aquele grupo de membros das tropas, das coisas unidos. E no espaço, o tempo é bem diferente da terra. Na terra é um negócio muito mais de batalha. Tipo, vamos lutar aqui, vamos lutar aqui. Vamos tentar resolver as coisas em vários locais. E você não tem uma noção muito boa de como o tempo passa. E no espaço é pior ainda. Porque é frenético. Temos que ir lá pegar o Lothar Vermelho, ir pra lá pegar uma estrela. Tentar resolver as coisas. Então, quando você vê esses dois cenários, o tempo fica muito confuso na história. Eu tendo a acreditar que isso é proposital do Jeff Jones. Porém, eu não tenho certeza se foi realmente uma falha dele. Mas assim, ao mesmo tempo que encaixou em parte da história. Porque você fica confuso, tenso e não sabe como as coisas estão andando. Você fica confuso e tenso e não sabe como as coisas estão andando. Sabe? É uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. E outra coisa foda é que o Jeff Jones sabe quando ser épico. Quando te surpreender e quando ser massa velha. Ser piedras. No final tem um massa velha. Tipo, a pessoa usando poses, usando frases de efeito. Mas você já sabe que ali é o ápice. Então, tô nem aí. Vamos logo. Porém, durante todo o andamento. É tão épico, tão grande. São tantas coisas acontecendo. Tantas lutas absurdas rolando. Que você fica tão tenso. E lá pro meio da história tem reviravoltas tão grandes. Umas paradas assim. Umas decisões tomadas de última hora. Umas coisas acirradas. Que você fica tão tenso. Você fica tão surtado. Que você fica... Meu Deus do céu! É uma saga que realmente mexe muito com você. E grande parte do mérito é do artista. A maior parte da saga principal é desenhada pelo Ivan Reis, o brasileirão. E cara, ele mandou muito, muito bem. Ao longo dos vídeos do Hunter na Verdiga no canal. Eu comentei que eu tinha um problema com a forma como ele localizava as coisas. Sabe? Você não tinha uma noção muito boa da distância. De onde a pessoa tava. Por conta dos cenários eles são meio pobres. Mas aqui ele se supera bastante. A coisa está realmente muito boa. Você ver o escopo da coisa, né? O cenário. Quando rola a luta na terra. Você vê aquelas panorâmicas da Bateria Negra surgindo. O descampado de destruição. Prédios enormes. As batalhas nos céus. Tipo, realmente ele se superou muito bem. E isso só na revista da Lua Última de Dança. Porque na revista das Lanternas. A arte. O artista tradicional também mudou muito, muito bem. Sensacional. E na revista da tropa também mudou muito, muito bem. Agora alguns comentários a mais sobre o roteiro da coisa toda. Um ponto magnífico do Geoff Jones. É que apesar da saga ser sobre. E circular os Lanternas. Tudo que foi criado por ele. Ele não abandona. Nem esquece os personagens da DC. Então, sei lá. Personagens meio B. Meio D da DC. Vão ter importância. Porque ele sabe que é necessário. Então vai ter uma coisa lá. Com o Espantalho. Com o Lex Luthor. Com a Columba. Com a Ravina. Sabe? Com os personagens bem, bem, bem lá embaixo. Acho que eu não vou comentar tudo. Porque eu quero que vocês tenham a surpresa. De ver quem realmente é importante essa bagaça. Agora os pontos que eu ia falar sobre a versão da DC Vlogs. Eu li a minha versão. Que são a mensal 0 ao 8 da Noite Mais Densa. Saga principal. As mensais do Lanternas relacionadas. Que também tem as histórias da tropas Lanternas. E a Noite Mais Densa Especial 1 e 2. Eu li por scan as histórias que saíram em Universo DC e Liga da Justiça. Porque eu realmente não vou guardar essas mensais. Porque era muito trabalho. Porém, eu li por scan e eu posso dizer assim. A compreensão da saga. Você só vai entender de fato a saga. Lendo a revista do Lanterna. A revista da tropa. E a Noite Mais Densa. A revista da saga. Lendo essas três. Você realmente vai ter a compreensão de toda a saga. O resto é realmente extra. E se eu fosse recomendar para você ler alguma coisa. Eu recomendaria que vocês lêssem a Noite Mais Densa Especial 1. Essa aqui tem histórias bem maneiras. Essa aqui passa longe. Passa longe. Essa aqui é bem ruim. E os especiais. O Superman. Mulher Maravilha. Sociedade da Justiça. E tudo mais. Cara. Lê só se você for muito fã desses personagens. Porque sinceramente. Não adicionou tanta coisa assim. A Noite Mais Densa. Como saga. Foi mais que espalhar mensagens pelo Universo DC. E é um bocado chato. Porque eu corri muito atrás dessa revista. E vi que ela realmente não é tão necessária assim. E já que estamos falando de material impresso. De revista. Eu fico impressionado como o Jeff Jones sabia a importância de certos momentos. Para o impacto da revista. Mesmo que isso quebrasse a fórmula normal de revistas em quadrinhos. Então. Tem páginas duplas. E tem páginas mais que duplas. Páginas quadruplas. Sério. É uma página que o suposto é que você abre. E ela vai se desdobrando para fora do quadrinho assim. Fica um negócio enorme. E você sabe. E aquilo é perfeito. Era exatamente o que precisava. Porque. A cena que acontece com essa página. Não teria o mesmo impacto se você fosse uma página dupla. Então. O Jeff Jones. Ele sabe o que ele está contando. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E o Ivan Reyes também. E todo o pessoal envolvido na saga. Sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele fala. Olha. Vamos contar essa história. Mesmo que tenhamos que quebrar. A norma dos correntes. Mesmo que temos que mudar. E. Sei lá. Modificar um pouco. O quadrinho. Enquanto padrão. De história. De revista. A gente vai fazer isso. Porque essa história merece tudo isso. E de fato merece. É uma das que. Realmente. Realmente. É uma das grandes histórias do universo DC. E merece sim. Que você conheça. Não só você que gosta da lanterna. Porque isso já é muito suficiente para você conhecê-la. Mas também você que quer conhecer o universo DC. Que quer conhecer mais. É uma leitura assim. Para quem quer realmente se aprofundar no universo DC. Porque você vai conhecer muitos conceitos novos. Você vai conhecer. Você vai ver personagens de. Com uma importância e diferença. Você vai olhar para esse personagem e falar. Meu Deus. Como nunca pensaram nisso com eles. Isso seria sensacional. Dá para fazer uma revista inteira deles. Baseada nessas ideias. Então. Geoff Jones. Ivan Reis. E toda a equipe. Da tropa. Dos especiais. Mas. Vocês são de parabéns. Sério. Menos pessoal que fez. Mas. Sério. Eles são de parabéns. Foi um épico construído. Com tanto carinho. O roteiro foi tão bem costurado. As coisas. Eles sabem tão bem. Mexer com as suas emoções. Principalmente. Alguém como eu. Que é muito fã da lanterna. Cara. Você vai ser delícia demais. Lendo isso aqui. Mas. Sinceramente. Entre. No clima. Da história. Não adianta você ler. Pausar. Não. Porque. Primeiro. Acho que você não vai conseguir. E segundo. Senta. Leia as coisas que vieram antes. Entra no clima de tensão. Do medo. Da coisa acontecendo. E leia. Leia o máximo que você puder. Porque. Assim. É realmente difícil. Você parar. Para ler. Porque. Porque. É uma leitura. Muito rápida. E muito tensa. Você ficar ansioso. Para o que vai acontecer. E. Se você. Assim como eu. É louco. Para o cronologia. E quer saber. A ordem certa. De leitura. Dos especiais. E derivados. Eu estou deixando na descrição. Um guia que eu fiz. Em HD. Com todas as revistas. E onde elas serão no Brasil. Para você acompanhar. E saber. Onde achar cada coisa. E essa. Foi a minha análise de. A noite mais 10. O que vai acontecer. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Ao final da saga. Temos a principal consequência. De que 12 personagens. Do universo DC. Estão de volta ao mundo dos vivos. E esse. É o gancho principal. Para a saga que viria a seguir. O dia mais claro. Focada justamente. Na recém criada. Bateria branca. Na entidade da vida. E no desafiador. O único ressuscitado. Que porta um anel branco. Falaremos mais dessa saga. Em outro vídeo. Mas. Em nosso mundo. O principal impacto. Da saga. Foi a chegada. De mais fãs. E a importância. Crescente. Para o Lanterna. A qualidade. De toda a fase. De Johnson. Na revista principal. E Dave Gibbons. Na revista da tropa. Já atraíram. Muitos leitores. E criou uma nova leva. De fãs. Dos Cavaleiros Esmeralda. Porém. Com todos os derivados. Da noite mais densa. Que se espalharam. Por todo o universo DC. Agora praticamente. Todos os leitores. Da editora. Sabiam. O potencial. De Lanternas. E tinham. Algum interesse. Em conhecer. Esse universo. Épico. Espacial. Que estava sendo construído. A noite mais densa. Uma grande saga. Para DC. E especialmente. Para os Cavaleiros Esmeralda. Tudo na história. É sobre os elementos. Dos Lanternas. Tudo envolve eles. E suas ações. Que resolvem tudo. Foi uma saga que. Mesmo afetando. Todo mundo. Das revistas. É uma saga. Dos Lanternas. Iniciada. E resolvida. Por eles. Não pelo Batman. Ou pelo Superman. Mas pelos Cavaleiros Estelares. Que emocionar. Todos os heróis. Da terra. E do espaço. Que merecem. Mais respeito. Dentro das histórias. em quadrinhos. Espero que tenham gostado desse vídeo. E veja você na próxima. Falou.